Música Falei no outro dia, vou beijar sua boca Você que sou pra mim, dizendo estou a acompanhar E o cara do seu lá, olhando sempre bem cara Ela é virais, você piora pra gente combinar Os braços, sapos, e sapatos, todos te trocar Quem sabe? Vai no banheiro Vem lá no escuro e o cara, ninguém desconfiar Cara, isso não dá, mas não me engana não Ela é hoje que eu te trago e você fez o escarpadão Seus pego, hum, seu beijo, hum Seus pego, hum, 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 hum Seus pego, hum, 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 hum Seus pego, hum, 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 hum Seu ar, viva, viva, viva Música Falei no seu cabelo e você desculpe com roupa Falei no outro dia, vou beijar sua boca Você que sou pra mim, dizendo estou a acompanhar E o cara do seu lá, olhando sempre bem nada Ela é virais, você piora pra gente combinar Os braços, sapos, gente, até gostoso de me olhar Música Vai no banheiro e a gente se metar Vem lá no escuro e a gente desconfia Caraca, você não tá, mas não me engana não É hoje que eu te trago e você não se escarpadão Vai no banheiro e a gente se metar Vem lá no escuro e a gente desconfia Caraca, você não tá, mas não me engana não É hoje que eu te trago e você não se escarpadão Seus pego, hum, seus pego, hum Seus pego, hum, 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 hum Seus pego, hum, 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 hum Seus pego, hum, hum, hum Obrigado.